A grande novidade dessa versão 2020.0 é o novo percurso de 5-eixos rolagem, que traz uma nova interface mais intuitiva e suportando novos tipos de perfil de ferramenta. Como podemos ver, a interface traz novas opções que permitem muito maior controle sobre o caminho de ferramenta, além de um novo assistente para a criação de curvas 5-eixos, sendo muito mais prático e tornando extremamente rápida a criação da estratégia. Criação da curva 5-eixos era algo que na versão anterior roubava muito tempo, agora ficou muito mais fácil de utilizar, chegando ao mesmo resultado do caminho de ferramenta esperado. Outro fato importante é que agora o mesmo percurso também suporta ferramentas com perfis, seja as ferramentas de formato cônica ou também de qualquer tipo de fresa barril. O WorkNC leva em conta ambos os perfis de ferramenta para o cálculo do percurso de rolagem, então essas novas tecnologias de ferramenta já são suportadas no WorkNC, inclusive para estratégias de 5-eixos simultâneo. O WorkNC, 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 o